O que foi, cara? Tá passando mal? Por que tanto interesse? É porque eu tava passando por aqui e não ouvi nenhuma provocação e pensei, eu tô surdo. O cara tá passando mal. Deixa o saco, João. Pô, cara, se a coisa é séria, sei lá, de repente eu posso te ajudar. Ninguém pode me ajudar. Ninguém. Meu avô morreu, cara. Agora é super ligado, velho. Adorava ele. Eu não sei como é que eu vou fazer pra segurar essa barra. Tá duro. Mas valeu. Valeu mesmo. Valeu a força, mas eu acho que eu prefiro ficar sozinho. Força aí, cara. Olha, eu acho uma tremenda falta de consideração você deixar o Tony lá arrasado, Débora. Poxa, você sabe muito bem que o avô era tudo pra ele. Eu sei. Só que depois de tudo que aconteceu entre a gente... Exatamente por isso que você devia dar mais força, né? Não se joga fora o passado, assim. Eu sei. Eu sei. Eu acho que eu acho que eu devo, no mínimo, conversar com ele. Sabe o que eu acho? Sinceramente, amiga, eu acho que você ficou tanto tempo com um cara machista que nem o Tony, que você desaprendeu a pensar com sua própria cabeça. É isso mesmo, Débora. Você não consegue mais reconhecer suas vontades, seguir os seus impulsos, fazer valer os seus direitos. Se liga, tá? Com essa passividade toda, é bem capaz de você conseguir transformar o dado num cara machista. E, ô, Mocotó, e a festa, cara? Vai rolar ou não? Festa? Que festa? A festa de inauguração do seu novo AP. A gente tá super afim, pô. Ah, Eletro, você tá falando da festa que eu ia dar, né? Fala sério, Mocotó. A gente até fez uma vaquinha pra ajudar naqueles... Come-se, bebes. Bom, se vocês quiserem me dar essa quantinha de dinheiro, assim, por um agrado, eu vou acabar aceitando, né? Mas é que, no momento, eu ando muito ocupado, assim, com as minhas festinhas particulares com a Afrodite, sabe? Ai, olha, amigos, vocês não têm noção, vocês não fazem ideia do que aquela mulher é capaz. Ô, Mocotó, amigão. E de que que ela é capaz, hein? Fala aí. Olha, meu amigo, a minha descrição não permite que eu fale as minhas intimidades, né? Mas o máximo, assim, que eu posso falar... É que aquela mulher é muito especial. Sabe? Ela tem, assim, um cabelo tão suave, sabe? Ela tem, assim, uma pele macia. Ela tem um cheirinho maravilhoso. Ela tem um beijo quente. Ei, eu posso falar mais uma coisa pra vocês? Eu acho que ela foi programada pra realizar os meus desejos, sabia? Com licença, rapazes. Não fica assim, Tony. Eu sei que o que eu vou dizer pode parecer idiotíssimo. Ele já era tão velhinho, né? Mas ele tava tão bem, Débora. Não consigo me conformar. Não consigo entender, não. Na véspera, a gente passou juntos à noite. Jantamos. Vimos até um jogo pela televisão. Ele contou piadas, como sempre. Rimos. Pra daí, no dia seguinte... Pensa bem, Tony. Ou melhor assim? Um infarto fulminante. O seu nono não era homem de ficar doente no quarto de um hospital. Olha, pensa bem. Pelo menos a última lembrança que você vai ter dele é a melhor possível. Ele vai ser enterrado na Itália. No mausoléu da família. Não sei se eu vou aguentar essa barra sozinho, não. Vamos comigo, Débora. Pra Itália, Tony. Por favor.